Dedica essa música pro Zion que tá aqui, o Zion com o Rafael. Estou, fora assim não quer esconder o olhar, como as coisas mudam e ficam pra trás. O que era hoje não faz mais sentido, é, uma hora isso ia acontecer, a vida cobra e a gente tem que crescer. Me pergunto se você pensa em mim, como eu penso em você, aonde estiver. Espero que esteja feliz, encontre seu caminho, guarde o que foi bom, foi bom. E jogue fora o que estou, pois acredito nos meus sonhos. Eu acredito na minha vida, e no meio dessa guerra, nenhum de nós pode ganhar. Estúdio já vem com aquele sol, eu tomava, levanta a mão, a frase ela, levanta a mão, a frase ela. Vai sonhar e não desistir, cair e ficar de pé, trabalhou depois que passou. É dúvida da sua fé, eu vejo a vida, tem vários caminhos, e entre eles o destino improvisa. Eu sei que os detalhes da vida, as respostas estão escondidas. É dúvida da sua fé, eu vejo a vida, tem vários caminhos, e entre eles o destino improvisa. Eu espero que esteja feliz, encontre seu caminho, guarde o que foi bom. Que jogue fora o que restou, aonde estiver. Eu espero que esteja feliz, encontre seu caminho, guarde o que foi realmente bom. Que jogue fora o que restou, pois acredito nos meus sonhos. Eu acredito na minha vida, e no meio dessa guerra, nenhum de nós pode ganhar. Quem gostou, faz um barco aí. O que a LXX aqui no Estúdio Fiat de Jovem Pan é o seguinte, estamos aqui no Salão do Automóvel... O que a LXX...